O popôzão no chão, o popôzão no chão Parado no bailão, no bailão Ela copou o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação E hoje nós nem conversa É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Fiz de tudo por ela, ela precisa E o Vasco, ela precisa Iona prática E aí E aqui eu vim da prática identificar Você tem que vergonha? Você tem que vergonha? Você tem que vergonha? Vocês têm que vergonha? Você tem que vergonha? Ou não tem que desculpe? A gente vai para tudo E aí Nós 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 Nós